Música Boa noite senhoras e senhores, sejam bem vindos, na verdade é bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem vindos a mais um vídeo de Bedrock Time, ou também conhecido Hora do Bedrock, eu acho que é mais legal E no vídeo de hoje a gente vai fazer a continuação do vídeo que foi lançado na semana passada Mas antes disso eu gostaria de desejar as boas-vindas para aquela rainha que está ali hoje no trono Não, não é esse trono que você está pensando, no banheiro, é o trono ali da mesa Celisa, boa noite para você minha querida, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Olha aqui um bolinho para você Aí ó, esse é o símbolo dela, ela adora comer gente, ela adora comer Tem coisa melhor na vida? Tem, jogar Minecraft Dormir? Ah tá Ah não, é, jogar Minecraft, tá, para, eu paro, todas elas E você já deve ter percebido, para você que viu o episódio passado, já conhece as nossas dançarinas A Diusete e a Coisete, nós ganhamos uma nova dançarina, a KB7 Boa noite KB, beleza? Boa noite Ô, cadê o diretor? Manda cortar isso, não gostei Tô achando essas piadas muito sem cabimento Nossa E por último, aquele, a Rosa, que não é rosa, que tá ali escondida, atrás da Rosa Kennedy, meu querido, tudo bem com você? Eu tô ótimo, ótimo É, não pareceu tão ótimo Não pareceu ótimo, não, mas tudo bem, tudo bem Eu tinha muita coisa pra falar e não acabei falando nada E é claro, eu, que tô aqui, ó, escondido aqui, não sei se vocês tinham me vindo Você falou uma palavra nova, com vocabulário meu, eu não quis interromper a sua sequência, mas Alguém tinha te vindo Nossa, eu não tinha notado isso não Será? Será que eu falei errado assim mesmo? Nossa, eu não tenho mais condição de gravar esse vídeo, gente Não se sinta triste, cara Se sinta pior Esse vídeo vai ser o seguinte Na semana passada, a gente gravou um vídeo gigante Com 10 TikToks Então a gente decidiu separar ele em duas partes E hoje vai ser a segunda parte Pra você que não viu ainda a primeira parte Nossa, eu trouxe alguns comentários aqui bem legais Que, cara, vão te animar a ver a primeira parte Vamos lá, então Vamos pegar aqui os melhores comentários do vídeo passado O primeiro comentário é do Ryan Lima Rian ou Ryan, gente? O que vocês acham? Ryan, né? Não, foi o Ryan, eu sou da guerra É, Ryan, né? Tá, eu sou da do Ryan, né? Únicos vídeos sobre o TikTok que eu gosto acertou em cheio a Idil Não só eu, né? Porque quem seleciona o TikTok é a Celisa, o KB e o Kennedy, né? Aí, galera, ó Significa que as pessoas estão gostando Eu não sei como, mas elas estão gostando Exato Se estão elogiando é porque Tem doido pra tudo O que eu estou escolhendo tá sendo bom, certo? A da Celisa e do KB são ruins São aqueles mais fraquinhos, tá, gente? Na hora da edição, naquela cumprida essa fala dele, tá? Muita besteira O Young Gamer comentou assim O TikTok da bigorna foi muito bom, cara Peso na consciência Aí, Kennedy Essa é pra você, Kennedy Minha piada, minha piada foi reconhecida O Polar Gamer falou sobre a prensa hidráulica do Minecraft Isso aí foi legal mesmo, hein? Isso aí foi legal O João Gabriel falou que a risada do Dio é muito engraçada Ué, cara, que bom Só a risada mesmo Nossa, como é que eu sou humilhado? Machuca essa ferradura nova que ela colocou, hein? Nossa Senhora, ela colocou duas Uma pra ser a ferradura, a outra de step O Lohan Pereira O cara preso na Obsidian foi épico Deu pra sentir o desespero daqui Aí, ó Uma coisa que eu queria dizer sobre aquele vídeo E sobre esse comentário É que eu também SINTI Né, FI? Nossa Não, eu vou continuar aqui com o comentário do Young Gamer O melhor programa pra você rir até ficar rouco Eu não entendi a parte do ficar rouco E por último, o comentário da Bruna Bortolassi Minha especialidade no Mine é me jogar no precipício Esse comentário aí pra mim foi o melhor Representa, inclusive, o sentimento que eu tenho Quando eu jogo com o Kennedy Mas ele só se joga quando tem lava lá embaixo Não é qualquer um lugarzinho Então, bora lá pro vídeo, gente Fique aí com o resto do vídeo da semana passada E o cabelo matador de abelha Vai lá tentar matar Seria Skinner, sabe? Nossa, matou a dançarina Matou a dançarina A Dilzete morreu A Dilzete não A Dilzete vai com a Dilzete Vai ter que cair agora É, eu tenho que cair até o próximo episódio Já fica aí, exato Bom, bom sim, bom sim Vamos lá Vamos pro próximo TikTok Enquanto o cabelo fica ali na sua dança alienígena Olha, tudo no pé Que linda essa equipe Ué Olha só Isso aqui é pra falar que vocês amam o canal? É isso? Olha só que coisa bonita Ai, que linda Isso aqui é o quê? Por que vocês querem aumento? Vocês querem aumento de salário? É isso aqui? É por causa disso Tem que pagar salário primeiro Eu acho que tem que começar a pagar Só acho Vamos mudar de assunto Esse assunto aí não é bom não Não gostei desse assunto não É fofinho demais Isso aí é pra você mandar pra cá Isso aqui é um ótimo jeito de mandar pro crush Ô, roubaram minha cama aqui, velho Fazer uma denúncia Tava dando minha fé Bota seu posto lá Vai dançar lá junto com ela Você ressuscitou Tio Zete Ai, não Ele ressuscitou Inclusive mudou até a roupa dela A outra tava suado Mas é que Essas dançarinas que vocês contrataram Elas são um verdadeiro dragão, hein Nossa, desculpa, gente É diversidade 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 de bebranqueira Vamos pro próximo? Pro próximo dragão? Não Vamos pro próximo Foi Tanto de tartaruga Em o mesmo lugar vai dar o quê? Bomba Isso Pra dançar isso aqui é bomba Nossa Nossa Mas quem que é isso? Isso aí é a verdadeira chuva de tartaruga, né? Coitado que tá embaixo Olha o tamanho da tartaruga Olha Nossa Nossa Isso aí não serve com um lançador, não? Eu não consigo ver a tartaruga sem lembrar da Tiffany Desculpa Desculpa Que Tiffany Melhor Deixa pra lá Deixa pra lá É que no meu mundo Eu coloquei duas tartarugas pra se produzir A fêmea travou A bichinha travou Não aguentou Ela ficou três meses Parada A tartaruga Entrou em greve Ela fugou Três meses Paralizada Ela ficou em greve Mas também né Que a gente vivendo Vivendo em um mundo Igual o seu também Tem que ter greve mesmo Aí o cabelo chamou a tartaruga macho lá de latrela E a outra de Tiffany É realmente A única opção do pai era a cadeira de roda mesmo Não tinha outra opção não E essa ovelha preta aqui é a ovelha negra da família? Hã? Não é da família não Cultura Cultura a gente não se vê por aqui E tá ali É Que bonitinho Alguém sabe Tá Vocês sabem por que que a tartaruga Ela vive muito né? Não Por que? Por conta das rugas Tartaruga Olha só esse aqui Ah Dio Eu tô gravando tudo Olha só esse aqui A gente deu que coisa de fundo Eu não acredito que eu tava gravando Aqui virou um verdadeiro elefante Nossa Ninguém sabe como é que foi parar Esse villager é Poseidon E vocês não sabem Como é que esse villager veio pra cá? Não sério Ó Que isso Agora ele tá segurando Ó O negócio tá subindo Que isso? Calma Deitou de novo Deitou de novo Que coisa mais bizarra Que isso? Ó Subiu de novo Agora vai subir de novo Que isso? Esse villager ele é Amaldiçoado cara Caralho Mano Mas rapaz Você gravou isso? Gravei Coloca isso no YouTube Essa bruxaria aqui E agora é o velho aqui também Bata velho aí Nossa vai Vai Ai que criancinha vesga Mais bonita Olha aqui Oi no canto Graças ali Isso Mas vesível Ela não quer participar não Foi embora Agora sim Vamos pro próximo TikTok Depois da sessão De paraçada Gui Olha Ué Parece Que é um igual Que a gente Viu semana passada É o mesmo, só muda o bloco Não Teve um plot twist Aí já não tem mais o TNT Nossa Ninguém contava com a astucia dele Realmente ali é o famoso presente de grego Tinha bastante pólvora Nesse templo Esse é um templo muito explosivo É o nosso explosivo É esse aí Eu sinceramente A bigorna pra mim é o melhor que tem A bigorna pra mim é o melhor que tem Porque a bigorna tem aquele Quê de plot twist Duplo carpado Esse aqui também é aquele creeper ali Mas nada que não poderia acontecer normalmente Ô C Da onde você arrumou esse ali? Acabei que trouxe Filho dele pra passear aqui É seu filho, acabei? Não, vou comprar cigarro Narigudo igual ao pai Vamos lá, hein O próximo TikTok Vamos lá A nossa juramentada Tradutora aqui Vai Traduzir pra gente O que que tá escrito aqui, Cê? Eu tô nem enxergando Meu Deus do céu Às vezes a sorte pode estar do seu lado Vai Olha Rapaz A menina é boa mesmo, hein Day play Vamos ver Diamante Com textura, hein Nossa Nossa, que cagado Não, e ele achou outro diamante ali Nossa Nossa Ah não, gente Não Esse é fake Isso é fake Isso é fake De Felipe Neto Que chama Inclusive ele quebrou aqueles diamantes Quebrou o que? Olha, ele quebrou aqueles outros diamantes Que atrás Que é Naderito Exatamente Exatamente Gente, o que que é isso? O que que é? Ah, é uma textura, né? Na pedra, olha Ela fica mexendo Sério? Não Não Tá muito certinho Quadradinho Só um pra ele cair Tá muito bonito Tá muito bonito É, é Esse aqui foi desclassificado Desclassificado Fake Fake Exposed Exposed Eu nem vou perguntar Quem que escolheu esse aqui Porque Não vai ter Demissão aqui ao vivo Foi eu Só podia ter sido Só podia ter sido Só podia ter sido O Kennedy Realmente O Kennedy é uma decepção Pra esse canal É O Kennedy foi muito bom Te conhecer Na Assim Antes de te conhecer Era muito bom, né? Depois Eu não posso dizer a mesma coisa É, eu não posso dizer a mesma coisa Porque nunca fui bom te conhecer Nossa O que que é isso? Eu escuto isso o dia inteiro O filho já olhou pra ele agora Foi pesado Foi Foi Essa foi pesada Agora sim É o nono Tradutora Fala Fala pra gente O que que tá escrito ali? Sei lá Forçando os villages Para o entretenimento Olha só A menina Ela realmente fez inglês Lá na faculdade de Harvard Não, mas tem que ler inglês Pra nós também Força os villages Para o entretenimento Olha só Que é isso Tá achando que é pouca merda? Não, é muita merda Foi Tá Sistema de redstone básico Beleza Fez ali um Pisca Pisca de natal Ó O que que é isso? O que que é isso? Não, peraí Peraí Aquela última parte final ali Que eu não entendi Peraí Peraí Cadê Cadê os aldo Dia à noite Dia à noite Não, eu vi Ele colocou pra botar dia à noite Dia à noite Eles deitam Me botam dentro Não, eu vi Essa parte eu entendi Eu só não entendi Esse negócio Tipo assim Qual que é a lógica Do Minecraft? Olha Olha Não, esse aqui Esse aqui pra mim Esse aqui pra mim Foi o melhor Esse aqui pra mim Foi o melhor Eu falei Eu falei Que o melhor Tava guardado Olha Olha só esse aqui Olha Vamos continuar então E vamos para o último TikTok de hoje Espero que vocês estejam Gostando até aqui E a gente separou Pra fechar esse vídeo Com a chave De ouro Considerações finais? Feliza? Kennedy? Caber? Não Deslike eu já pedi Pra dar no início Tá bom Tá bom Maravilha Esse é um comando novo Você deu Barra Kiki É Esse comando É muito utilizado Em todo mundo Que o O Kennedy joga Realmente Play Nossa Por que que A galera tem essa pira De ficar spawrando Um tanto de mob Em um lugar só, né? Ué O que que é isso? O que é isso? Toda vez que ele atira É um canhão De É Isso aí O veneno Voltou contra o feiticeiro Literalmente A volta A volta dos que não foram Melhor na interrogação Onde Ué O que aconteceu? É Realmente E foi o vagabundo Que empurrou ele Aquele verdinho Vocês viram? Esse é o Deon Não presta Ele tem essa capacidade Até de roubar O lugar dos outros Mesmo sem ele fazer nada Tinha que ser Tinha que ser Então é isso pessoal Esses foram os Tik Toks Mais engraçados Dessa semana Eu espero que vocês Tenham gostado E aquilo, né? Deixa aqui nos comentários O que que você Mais achou engraçado Qual foi o Tik Tok Que você mais Achou engraçado Desse vídeo E é o seguinte Eu gostaria de agradecer Muito ao Kennedy A Celisa E o Caber Que agora tá ali Sentado No nosso trono Por ter Selecionado Esses Tik Toks Tão engraçados E fazer a gente Rachar os bicos aqui Um grande abraço Pra vocês Que estão em casa Até o vídeo Amanhã Às 11 horas E Fui Achou que ia acabar o vídeo Sem ter agradecimento De membro? Achou errado Eu gostaria de agradecer Ao Kevin Ranji Ao Rafael Inácio Não é o Lula da Silva Ao Gato E ao Coyote Gamer Muito obrigado Por terem virado Membros desse canal E é isso Nos ajudando A fazer essa comunidade Ficar cada vez maior Cada vez mais divertida E claro Ajudando o canal A desenvolver também Agora a gente tá em busca De um editor de vídeo Pra poder Produzir mais vídeos De mais qualidade Pra vocês E lembrando que Todo dia Às 11 horas Tem vídeo aqui no canal É Tem vídeo aqui no canal Então Agora sim Falou E tchau Não Mas eu quero assistir O resto dos vídeos Pra poder ficar com o vídeo Não Agora é só Finalizar o vídeo Peraí Deixa eu Deixa aparecer De um jeito Agora é a hora Que a gente fecha o vídeo Então se vocês quiserem Fazer coisas especiais